E agora, vamos dar bom dia pra ele que já tá aqui. Bom dia, meu querido. Vamos falar desse evento que já marca, né? Na verdade, todo mundo espera anualmente esse momento. E já estamos na 28ª Caminhada da Fraternidade. E esse ano, o tema é O Amor Chamou, Eu Vou. Que lindo! Bom dia! Obrigada por você estar aqui hoje junto com a gente. Bom dia! Obrigado pelo acolhimento. Nós da Arquidiocese de Terezinha nos alegramos em mais um ano realizar a nossa Caminhada da Fraternidade. Que é esse evento que vem sendo realizado já há 28 anos. Trazendo pras ruas da nossa capital esse espírito de amor, de confiança em Deus. Mas, sobretudo, de disposição de ajudar a quem mais precisa. Tarsísio tá à frente aí na organização, né? Da 28ª. E como você falou, Tarsísio já são 28... Gente, são 28 anos. É uma vida inteira. E o que a gente sempre pode observar nas Caminhadas da Fraternidade... Tem alguma imagem, Dani, aí pra gente... Vocês podem colocar as imagens que... Nem precisa eu falar. A gente vendo, a gente vai ver como realmente o amor está sempre presente. A multidão de pessoas, da fé, da crença de verdade, né, Tarsísio? Exatamente. É um evento que congrega pessoas, não apenas católicas, mas pessoas de boa vontade. Diversos credos e até sem fé nenhuma. Mas que acreditam, sobretudo, na vida. A Caminhada da Fraternidade, ela nasceu despretensiosamente de três pessoas, Patrônia e Batista e mais duas companheiras, que pra ajudar as pessoas com AIDS, se reuniram pra fazer uma exação como uma forma de angariar recursos pro lar da fraternidade. Que hoje não existe mais, graças a Deus, por conta dos tratamentos que são oferecidos pelo sistema de saúde. A igreja recuou, porque ela sabe quando não precisa mais desenvolver determinada ação. E pra isso, ela se voltou pra outras áreas, pra outras situações, pra outras pessoas que necessitam. E hoje nós temos, graças ao apoio da Caminhada da Fraternidade, nove serviços que são beneficiados diretamente. Olha que bacana, verdade. Então, ao longo do ano, quase 40 mil pessoas são assistidas diretamente com o recurso que vem da Caminhada da Fraternidade, através do serviço da ação social arquidiocesano. Gente, que lindo, né? Hoje o nosso estúdio está repleto de energia boa e positiva. E ainda mais a gente falando desse evento tão lindo. Novidade pra esse ano, Tarsísio? Esse ano, nós, como no ano anterior, nós mudamos a data da caminhada. Geralmente ela começava logo nas primeiras horas do domingo e encerrava meio-dia. O sol quente, todo mundo já cansado. Mas o pessoal não desistia. Não, desistia. Pelo contrário, a multidão foi crescendo ao longo dos 28 anos. E agora, depois da pandemia, nós retomamos com a iniciativa de fazer a Caminhada da Fraternidade no final da tarde do sábado. Então, no final da tarde do sábado, dia 10 de junho, nós nos encontramos no ardo da Igreja de São Benedito. Vai ser a concentração, Tarsísio? Exatamente. A concentração ao lado da Igreja de São Benedito? Na frente da Igreja de São Benedito, né? Nós teremos o momento alto do dia, que é a celebração eucarística, presidida a missa, presidida pelo arcebispo de Teresina, Dom Juarez, Marques. E de lá, nós iremos nos preparar, nos abastecer pela fé, para sair em caminhada, percorrendo ali toda a Avenida Frei Serafim, animados pelo Grupo Melhor de Três. Ai, que tudo! Então, o percurso está sendo animado pelo Grupo Melhor de Três. Exatamente. Melhor da música regional, da música em geral. Nós vamos sendo preparados, então, para, chegando na Nova Poticabana, vivenciar um show com a banda católica Missionários Chalão, que é uma banda de nome nacional e até internacional da nossa Igreja. Sim! E que anima o povo de Deus, né? Para coroar esse momento de fé, mas de solidariedade. Porque o objetivo é esse, despertar nas pessoas de boa vontade esse sentimento de ajudar. Então, a gente vai ter fé, amor, amizade, música que une todo mundo, né? E sem contar que vamos estar ajudando muitas e muitas pessoas. Muitas e muitas pessoas. Nós chegamos, então, a essa marca de quase 40 mil pessoas, como eu lhe disse, atendidas, diretamente beneficiadas pelos recursos que nós agarinhamos também com a Caminhada da Fraternidade. A Caminhada da Fraternidade é uma iniciativa da Ação Social Arquidiocesana. Você falou, 28 anos é uma vida, né? Uma nossa vida. A ASA, há 67 anos, desenvolve esse trabalho de assistência social no Piauí. Ela lançou as bases da assistência social aqui no nosso estado, do cuidado das pessoas que mais precisam. Taciso, nós estamos sendo assistidos por quase todos os 224 municípios e também fora do nosso estado. E dá tempo de a gente convidar pessoas, não só daqui de Teresina, mas de outras cidades e de outros estados, que saem de outros países também, para participar da nossa Caminhada da Fraternidade. Então, quem quer participar, como faz? Então, fica o convite para você, no sábado, dia 10, nós estaremos reunidos lá no Adra da Igreja de São Benedito, a partir das 16 horas, com a celebração da missa. E você, que deseja participar, que deseja colaborar conosco, a camisa da Caminhada da Fraternidade custa apenas R$ 25,00. Nós costumamos dizer que você não está vestindo uma camisa, você está se vestindo de solidariedade. Então, é importante que as pessoas de bom coração façam esse investimento, contribuam para que esses serviços continuem a atender, desde a mulher vítima de violência, às crianças em situação de rua, a pessoas com ranceníase, a portadores de câncer, enfim, uma gama de pessoas que precisam do nosso apoio, que precisam do nosso cuidado. Então, fica o convite a você, dia 10 de junho, nós esperamos todos vocês, você também. Ai, eu já estou aqui animadíssima! A partir das 16 horas, no Adra da Igreja de São Benedito, aqui na Avenida Freire Serafim. Vocês muito obrigam pela sua participação aqui hoje, trazendo informação e uma energia muito boa e positiva para todos os nossos telespectadores. Sejam sempre bem-vindos! Obrigado, nós é que agradecemos pelo espaço e até dia 10, se Deus quiser!